Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente continua os nossos estudos sobre os ambientes mais representativos de cada setor da residência. A gente vai falar sobre o setor social e vamos falar sobre as salas de estar e de refeições. A sala de estar é por sua natureza um espaço multifuncional. Ela é usada para receber visitas, para conversar, para conviver, ler, assistir televisão e várias outras funções que as pessoas realizam. Quanto menor o espaço, mais funções passa a ter uma primeira sala. Ela passa a ser, juntamente, sala de jantar e almoço, sala de música, um home theater, uma biblioteca e diversas outras. Vamos ver algumas imagens dessa multifuncionalidade das salas. Com a mudança de formato da televisão provocada pelo avanço tecnológico, a sala que tiver uma TV também terá junto um painel para esconder a fiação do equipamento quando este for fixado à parede. As dimensões da TV devem ser adequadas às dimensões do ambiente, para permitir o distanciamento correto entre o sofá e a TV. Em ambientes pequenos, essa relação não é respeitada em muitos casos, especialmente quando o usuário adquire uma televisão muito grande. A altura da TV deve ser calculada com base na altura dos olhos dos usuários sentados no sofá. A integração entre o estar e o jantar é a mais usual nas residências contemporâneas. Mais recentemente, a cozinha também passou a compartilhar o mesmo espaço. A sala pode ter também a função de home office, sala de música e biblioteca. Em relação ao layout, a sala de estar deve ter circulação fácil e ampla. Os fluxos devem circundar os grupos de móveis e não atravessá-los, evitando que a circulação atravesse a realização de tarefas. A gente já falou sobre isso. Móveis que têm uma função específica, como o móvel que vai acomodar a TV, o computador, o aparelho de som, devem ser tratados de modo que permitam a sua utilização confortavelmente, não conflitando com os demais usos do espaço. Em relação a esse dimensionamento, vamos ver algumas imagens retiradas da nossa bibliografia. O sofá normalmente é comprado pronto pelo usuário, porém as variações de medidas disponíveis no mercado exigem que o projetista saiba dimensioná-lo de acordo com o espaço disponível. Assim, cada assento deve ter entre 66 e 71 cm de largura, mais 8 a 15 cm para cada braço. A profundidade do assento pode ser igual à largura, tomando-se o cuidado de colocar almofadas que permitam aos usuários mais baixos utilizá-las como complemento ao encosto. Modelos italianos de sofá possuem normalmente braços mais largos, de 20 a 40 cm. Assim, esse tipo de sofá deve ser inserido em ambientes maiores. Em relação à circulação, deve-se ter cuidado com o espaço entre a mesa de centro e o sofá, pois ele varia conforme o tipo de fluxo. Em locais onde o espaço serve apenas para chegar até o sofá, pode-se deixar de 40 a 60 cm aproximadamente. Essa distância é confortável para a conversação e para pegar objetos sobre a mesa de centro, como controles remotos ou xícaras. Essa medida pode ser usada, inclusive, para dimensionar a mesa de centro mais adequada para o espaço, porém mesas muito pequenas podem ter sua função comprometida, podendo ser eliminadas. Em locais onde a distância entre a mesa de centro e o sofá também é uma passagem para outro ambiente, a circulação deve ser de 70 a 90 cm. A altura da mesa de centro deve ser menor que a altura do sofá, variando entre 30 e 40 cm. Ela deve regular com a altura da panturrilha do usuário sentado. Deve-se tomar cuidado com as mesas de centro espelhadas, pois elas podem provocar constrangimentos em usuários de saia. Estantes e prateleiras altas devem ser dimensionadas de acordo com os alcances dos usuários, levando-se em consideração as diferenças de gênero. Assim, deve-se considerar a altura mínima, ou seja, o alcance do morador mais baixo da casa. Áreas de circulação onde haja móveis com portas devem ter de 75 a 100 cm, aproximadamente. Circulações com móveis com gavetas, por sua vez, devem ter de 115 a 150 cm, aproximadamente. O espaço para refeições foi mudando com o passar do tempo, com a diminuição dos espaços das residências, com a mudança nas configurações das famílias. A sala de jantar, hoje, é mais frequente nas residências, na medida em que as copas foram desaparecendo. Antigamente, havia a sala de jantar para receber convidados e a copa para a família fazer as refeições diárias. E hoje, esses dois ambientes se transformaram em um só. Atualmente, esses espaços podem ser utilizados diariamente para todas as refeições. Por isso, dependendo do uso, a sala deverá ficar o mais próxima possível da cozinha. Sem ambientes nesse percurso. O uso mais contemporâneo é a integração entre esses espaços, ou seja, você ter uma cozinha aberta, integrada com a sala, de maneira que o fluxo entre esses dois ambientes fique o mais facilitado possível. E, claro, possibilite a redução ainda maior dos espaços. Dessa forma, evita-se o cruzamento de fluxo e a interrupção das atividades. Vamos ver alguns exemplos de imagens de áreas de refeições ou salas de jantar. O dimensionamento das mesas possui algumas regras fundamentadas na antropometria. Então, nós vamos ver como calcular as dimensões de uma mesa retomular, de uma mesa quadrada e de uma mesa redonda. Veja só. A regra geral para dimensionar uma mesa leva em consideração o espaço ocupado por uma pessoa. A largura mínima para uma pessoa é de 60 centímetros e a ideal é de 76 centímetros. A profundidade necessária no tampo da mesa é de, no mínimo, 40 centímetros para acomodar o serviço de mesa básico, prato, copo e talheres. A medida ideal é de 46 centímetros. Utilizando essas medidas, as dimensões mínimas para uma área de refeição para duas pessoas seria de 120 centímetros de largura por 40 centímetros de profundidade, se elas estiverem sentadas lado a lado, como acontece nas bancadas para refeições rápidas, muito comuns nas cozinhas atuais. Ao dimensionar uma mesa, deve-se considerar também a zona de acesso comum mínima de 13 centímetros e ideal de 23 centímetros, onde serão colocadas as louças de servir. Assim, uma mesa para quatro lugares, posicionados dois a dois, utilizando-se as medidas ideais, deveria ter 152 centímetros de largura e 115 centímetros de profundidade. Uma mesa retangular para seis lugares, que utilize as extremidades como lugares, deve ter, no mínimo, 200 centímetros por 93 centímetros. No entanto, é possível encontrar no mercado mesas para seis lugares menores que isso. A mesa redonda para quatro lugares deve ter 120 centímetros de diâmetro aproximadamente. Para ampliar o número de lugares, deve-se considerar o espaço necessário por pessoa, semelhante à mesa retangular. Assim, uma mesa redonda para cinco lugares deve ter 150 centímetros de diâmetro, e para seis lugares deve ter 180 centímetros de diâmetro. Novamente, encontram-se no mercado dimensões menores para o número de lugares. A mesa quadrada para quatro lugares deve ter, no mínimo, 90 centímetros de lado. São muito comuns, atualmente, as mesas quadradas para oito lugares. Nesse caso, deve-se seguir a regra das mesas retangulares, com 60 por 40 centímetros, no mínimo, por pessoa. Desta forma, a mesa ficaria com 200 centímetros de lado, no mínimo, e, nesse caso, também é possível encontrar mesas menores no mercado. A altura de uma mesa de refeições deve ter de 73 a 76 centímetros. Deve-se ter cuidado com a altura da luminária posicionada sobre a mesa, para que não atrapalhe a visão das pessoas. O espaço ideal para uma cadeira é de 60 centímetros, mas pode ser de, no mínimo, 45 centímetros, que é o tamanho da própria cadeira. A gente viu, nessa aula, que multifuncionalidade e aproveitamento de espaços são características importantes para os ambientes do setor social. Na aula de hoje, a gente utilizou como referência o livro Dimensionamento Humano para Espaços Interiores, do Júlio Spanella. E encerramos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.